E aí é do canal do Matheus Barbosa, se você saiu lá no canal, dá like no vídeo, é isso, e um rumo a 68 inscritos Saiu lá no canal do Matheus Barbosa, de mim, meu, meu canal Aqui ó, eu aqui na Eurico, meu nome é Matheus Barbosa, 68 inscritos, pra chegar a 100, número 100 E esse é o meu canal, fala de vlog, fala de vlog, fala de propaganda da loja Eurico, fala de vacina Esse é o meu canal do Matheus Barbosa, do canal, e é isso